Música Fala galera, beleza? Mano Bros na área e agora a gente vai ficar sabendo como é que você faz para concorrer ao jogo ou aos jogos Que eu vou sortear no canal no final desse mês em comemoração aos mil inscritos do meu canal Então, você vai precisar fazer três passos simples, porém muito importantes Que é, passo número um, vá no canal do Mano Bros e inscreva-se no meu canal Você tem que ser meu inscrito para estar concorrendo, ok? Estou aqui inscrito Segundo passo, vá no Twitter, se você não tem uma conta, crie uma conta, porque senão você não vai estar concorrendo Procure pelo arroba o Mano Bros e siga-me Pronto, estou seguindo Seguindo o Mano Bros, a gente vai twittar a seguinte frase A gente vai aqui para publicar o novo Twitter A frase é essa aqui Concorra a games no canal do Mano Bros Clique no link e descubra como Aí eu vou colocar um link aqui Que depois que eu editar o vídeo vai estar aí na descrição do vídeo certinho para vocês O link para vocês dar o Twitter Vai ter isso aqui Concorra a games no canal do Mano Bros Clique no link e descubra como E você twitta Pronto, seu Twitter foi publicado Feito isso, você já está apto a concorrer ao jogo Ou aos jogos que eu vou sortear no canal Beleza, gente? Então é isso aí Fiquem na paz Forte abraço Mano Bros Vazando